Boa tarde para vocês, hoje são dia 7 de agosto de 2020, 7 de oito, mês oito, hoje é sexta-feira. Agora, amanhã e domingo serão dois dias de folga, dois dias de descanso, vamos iniciar nossa aulinha de hoje, copiando a nossa agendinha, para casa, realizar as atividades avaliativas, realizar as atividades avaliativas, é a nossa tarefinha de casa, esse fim de semana. Então, já chegamos no mês de agosto, que é o oitavo mês, é o mês oito. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Boa tarde. Tá bom, eu vou colocar, boa tarde. Já ainda vai colocar a folhinha, tá bom? Tá, obrigada. Por nada. Não tá dando pra ver o quadro hoje? Recadinho? Vai pra ver, mas tá embaçado. Melhorou? Não. Tia, tia, eu já copiei, eu vi direitinho. Eu já copiei, eu vi direitinho. Ah, muito bem. Vitória, é só você que não tá conseguindo ver? Agora deu. Ah, tá. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Breno. E boa tarde, Rafael. Vamos fazer, gente, que o nosso dia é curto hoje. Boa tarde, meu amor. Hoje o nosso dia é curto. Então, vamos adiantar a agendinha. Ó, vamos pensando no recadinho do coração para o papai. No final da aula, nós vamos dar um recadinho do coração. Vamos pensando aí, ó. Vem, Estela. Quer ver? Estela quer assistir a aula. Enquanto isso, a tia vai fazer a chamadinha. Tá bom? Tá bom? Como hoje o dia é mais curto, daqui a pouquinho a tia vai passar para a aulinha, tá? Então, quem precisar de anotar a agenda... Boa tarde, tia. Boa tarde, tia. Boa tarde, Davi. Tudo bem com você? Maria Luíza já está na salinha. Nicole, boa tarde. Boa tarde, tia. Muito bem. Boa tarde, tia. Boa tarde, meu amor. Bom, vamos fazer a nossa agendinha, porque nós temos que iniciar a aula. Hoje o dia é curto. Vamos fazer. Enquanto isso, eu vou fazer a chamadinha. Curto. Bernardo. Breno Aguiar. Presente. Davi Curvão. Presente. Muito bem. Éric. Presente. Gabriel. Gabriel. Isabela. Isabela. João Guilherme. Caio. Lohan. Maria Duarte. Maria Luíza. Presente. Matheus Henrique. Presente. Miguel Borrai. Presente. Miguel Pereira. Milena. Pedro. Pietro. Rafaela. Rafaela. Rafaela Pardo. Presente. Presente. Sofia. Maria. Valentina. Presente. Vitória. Presente. Yasmir. Presente. Nicole. Presente. Muito bem. Então, estamos todos. Está chegando agora o Gabriel. Está chegando o nosso amiguinho Gabriel. Gabriel. Boa tarde, Gabriel. Vou dar dois minutinhos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. A tia vai dar dois minutinhos para você. Sim. A tia vai dar dois minutinhos. Para vocês concluírem a agendinha. E aqui, acabei. Vitória já acabou. Lembrando que essa semana é a semana do papai. O papai, aquele amigo de vocês. Às vezes o papai está longe. Tem o vovô, o titio. Aquele que acompanha vocês. Está bom? E as minhas não precisam chorar. Porque se não der tempo para copiar, a gente continua. Gabriel. Quem está hoje com você, Gabriel? Te acompanhando. Apresenta para nós. Quer apresentar, Gabriel? Quem hoje está te acompanhando? Agora, com quem eu estou? É com o meu avô, Cláudio. Deixa eu... Fala novamente. Hoje eu estou na casa do meu pai. Ah, que legal. E quem é essa que está do seu lado? Fala, vovó Cláudio. Vovó Cláudio. Boa tarde, vovó. Muito prazer. Boa tarde, Rita. Prazer. Prazer. Então, hoje está acompanhado, né? Prazer. Com a família, com o papai. Muito bem. Isso. Vamos fazer a nossa atividade. As atividades são essas aqui. Aqui, né, Gabriel? É a agendinha. É a agendinha para ele copiar. Tá bom? Tá, aqui não está aparecendo completa para mim. Aí, eu ponho a folhinha. Ok. Se não der tempo, depois peça que eu envie pelo zap. Tá bom? Que o nosso dia hoje é curto. É uma hora, gente. Não está aparecendo perto, não. Oi? Ela está longe. Não está aparecendo de perto. Deve ser a maneira do computador. É, eu estou vendo a sua mão, Tia Rita. Mas não estou vendo a agenda toda. Tem duas delas. Qualquer coisa. Depois eu envio. Pelo zap. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente já vai concluir a gente. Porque sexta-feira é curto o dia. É só uma horinha de aula. Tá bom? Tá bom. Então, quem não conseguia, vai pedir que eu envie. Tá? Todos concluíram? Tira o microfone. Tira o microfone. Todos concluíram? Tira o microfone. Tira o microfone. Tá bom. Então, boa tarde. Vamos para a explicação da atividade avaliativa de ciências. A explicação da atividade avaliativa de ciências. Está dentro de um envelope, um envelope pardo. Vamos para a explicação. Quando acabar a aulinha, vocês vão realizar essa atividade avaliativa. Não é para fazer. Não é para fazer junto com a tia. É só para entender a explicação. Tá bom? Tudo bem? Todos estão? É só para entender. Posso começar? Posso? Posso? Pais. Ah, muito obrigada. Então, a tia vai começar. Você já está com a sua, Gabriel? Na sua mesa? Está com você? Isso. Vamos acompanhar a tia. Dedinho na primeira. Vou ler. Acompanhe a leitura e faça o que se pede. Prestar atenção. É importante que vocês prestem atenção para quando for realizar, entender melhor. Se for fazer junto com a tia, depois podem surgir dúvidas. Palhaço, palhacinho. Vou lhe contar uma história do palhaço Pipão. Era um palhaço engraçado que só mexia com a mão. Vou lhe contar uma história do palhaço Picolé. Vou lhe contar uma história do palhaço Pipoca. Era um palhaço engraçado que só mexia com a boca. Então, tem três palhaço Pipoca. Então, tem três palhaçinhas, cada qual com seu nome. Dedinho. Atenção. Agora chegou a sua vez. Tem quatro pontinhos aqui. Olha para a tia. Eu vou ler o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto pontinho. Primeiro, circule o título do texto. Pinte as mãos do palhaço Pipão. Marque com X os pés do palhaço Picolé. E circule a boca do palhaço Pipoca. Pipoca. Então, está aqui. Esse trechinho é desse palhacinho. Esse trechinho corresponde a esse palhacinho. E esse trechinho corresponde a esse palhacinho. Tudo bem? Virando a folhinha. Vocês estão entendendo? Então, tudo bem, Vitória? E nós agora, essa atividade não é para ser feita agora. Essa atividade é após a aula. É uma atividade avaliativa. Tá bom? Agora, é só para prestar atenção. Número dois. Dedinho na questão dois. A Tia Rita vai explicar. Não é para fazer. Só para prestar atenção. Tá bom? Então, observe as partes do corpo que aparecem embaixo. E ligue cada figura até as partes que correspondem ao corpo do menino. Aqui é o menino. E aqui são as partes do corpo. Você vai ligar essas partes do corpo até o menino. Vai ver onde localiza cada parte dela e ligar até o menino. Deu para entender? Depois, questão três. Aqui, ó. Questão três. Escreva nos quadrinhos o número correspondente de... Vocês vão ver. Já fizeram na revisão o número correspondente. Quantas mãozinhas têm? Nariz, boca, olhinho. Vocês vão colocar a quantidade que tem cada pessoa. Questão quatro. Olhe bem essa figura. O que está faltando? Nessa figura. Olhe! Aqui está escrito assim, ó. Complete o rostinho. Você vai completar o que está faltando nesse rostinho aqui. E vocês vão observar essas duas crianças na questão cinco. Vocês vão observar bem. E vão responder essa questão aqui. Quantos braços eles têm juntos? Cada um tem quantos braços? Quatro. Cada um tem quatro. Dois. Dois. Então, juntos. Não é para responder. É só para entender. Então, juntos. Eles têm... Aí vocês vão colocar. Tá bom? Virando. Observe o corpo do menino e faça o que se pede. Olha aqui. Eles estão andando de quê? Pode falar. Esquêncio. Estão andando de quê? Isso. Letrinha A. Põe o dedinho na letrinha A. Pinte os membros superiores de vermelho. Pinte os membros inferiores de azul. Pinte a cabeça de amarelo. Pinte o tronco de marrom. Tenha a cor indicando. E vocês vão pintar. Questão tética. Onde usamos? Faça a correspondência, ligando os objetos às partes do corpo. Aí vocês vão ter que ligar. Onde usamos a camisa? Os sapatos? O boné? O relógio? Em que parte do corpo nós usamos? A camisa? O sapato? O boné? E o relógio? Beijinhos da tia. Está escrito aqui embaixo. E logo mais, vocês vão fazer, após a nossa aulinha, essa atividade avaliativa. Vamos pegar, guarda essa folhinha, dentro do envelope. Essa folhinha tem que ficar dentro do envelope, porque esse envelope vocês têm que entregar na secretaria da escola. Deixa eu dar um recadinho. Deixa eu dar um recadinho. Tem que prestar atenção. Não deixar nada em branco nessas atividades avaliativas. Fazer tudo com atenção. Por quê? Depois que vem para a mão da tia Rita, como que eu vou ver aquela questão que o amigo não fez? Tá bom? Então, antes de entregar, lá na secretaria do Aragão, vocês observem bem. Vamos passar para essa folhinha. Vocês vão precisar da ajuda de um adulto para usar tesoura e cola. Vou ler para vocês. A tia vai explicar. A tia vai explicar direitinho para vocês. Vamos recortar e pintar as imagens do quadro de acordo com a ordem. Aqui estão os quadrinhos, dizendo o que é cada um e onde vocês vão colar cada pedacinho deles. O ideal seria até pintar antes, porque depois vai colar. Mas nós não vamos ter tempo para isso. Então, vocês vão colar nos lugares que a tia Rita vai explicar. Quando secar, lá no finalzinho da tia Rita, aí vocês vão dar o colorido bonito. Não use muita cola para não furar, não rasgar. Todo mundo olhando para a folhinha, colocando a mão no quadradinho para prestar atenção. Vou ler para vocês. Vou ler a um. Uma semente gerada. Dois. Essa semente será plantada. Três. Após algum tempo, essa semente é germinada. Quatro. Uma planta irá se desenvolver. Cinco. Após seu crescimento, ela dará flores. Seis. As flores depois darão frutos. Então, vocês vão recortar essas figuras e vão colar no lugar. A primeira, a que vai iniciar uma semente. Qual será? Vamos fazer com a tia, Júnior? A número um. Olha aqui. Se quiserem marcar embaixo, número cinco. Mas antes... Deixa eu te ririr falar uma coisa com vocês. Antes, tentam fazer sem colar. Depois nós vamos ver a ordem. A número um. Lê em cima. Qual será a primeira? A semente que surgiu. A sementinha pura. Qual que será? A semente pura. Que ainda não aconteceu nada. Qual será? Depois. Está escrito assim. Essa semente será plantada. Onde tem uma sementinha sendo plantada? Olha para a tia Rita. Onde que tem uma sementinha? Primeiro. Vamos lá. Surgiu a semente. Não é isso? Depois. A sementinha terá que ser plantada. Após algum tempo. Ela foi germinada. Começou a aparecer. Estão observando? Tia Rita está falando? Começou a aparecer. Uma planta. Irá se desenvolver. Qual será a plantinha? Que será. Número 4. Que irá se desenvolver. Após seu crescimento. Ela dará flores. É a arvorezinha que já deu flores. E seis. As flores darão frutos. Depois darão frutos. Qual é o pé de árvore que só tem frutos? Vamos tentar. Eu vou recortar a minha. Tá bom? Vamos tentando. Se tiver dúvida. Pergunta. Para não colar errado. Estou recortando a minha também. Estou recortando a minha também. Que eu tenho que fazer junto com vocês. Vou ver outra tesourinha. E essa. Tesourinha sem ponta. Vamos trabalhar. Depois podem mostrar. O feijãozinho. Isso tudo faz parte da germinação. Como que acontece? Através da sementinha. Através da sementinha. Nasce uma nova plantinha. Estou recortando o meu. Junto com vocês. Não tem sentido. A gente vai trazer já pronto e colado. Mas vamos fazer juntinho. Mas vamos tentar primeiro. O importante é tentar. Pegar a minha cola. Também tem cola. Eu vou começar. Uma semente gerada. Deixa eu ver. Vou colocar pouquinho a cola. Porque depois eu vou querer pintar. Uma semente gerada. Olha a minha. Eu colei a primeira. Ok. Eu vou te mandar a foto. Como que vai ficar esse dvzinho. Tá? Olha aqui. Eu já fiz. A primeira. Uma semente. Primeira. Vou para a segunda. Essa semente. Será plantada. Será que é essa? Vocês acham que essa é a segunda? Essa semente será plantada? Sim. Muito bem. Estou vendo na calinha vocês fazendo. Essa semente será plantada. Já fiz duas. Olha a tia Rita. Depois. Após algum tempo. Essa semente. Ela é germinada. Vocês acham que é essa? Três? E Miguel está concordando comigo. Rafaela também. Aí, filha. Sim. Isso. Nicole também. Sim. Olha como está a minha já. Nossa. Graças. A pintura pode deixar para depois. Cuidado que com a cola vai furar. Depois. Uma planta irá se desenvolver. Eu acho que é essa. Quem concorda? Eu não. Uma planta irá se desenvolver. Muito bem. Muito bem. Após seu crescimento, ela dará flores. Olha que linda essa árvore cheia de flores. Olha que linda essa árvore cheia de flores. Hoje está um pouquinho mais rápido. Porque hoje termina duas horas. Tem amiguinhos que vai fazer hoje o ditado com a tia Ria. Conforme já convidado. Falta para mim só a última. As flores, depois, darão frutos. Pronto. Fiz o meu. Vocês talvez já fizeram. Podem conferir com a tia. Uma semente gerada. Essa semente será plantada. Após algum tempo, essa semente é germinada. Uma planta será, vai desenvolver, olha só. Após seu crescimento, ela dará flores. E as flores, depois, darão os frutos. Como se deu, olha só. Na ordem. A ordem da germinação, como ela aconteceu. Como surgiu uma planta. E vocês sabiam que as plantas, elas podem se desenvolver na água? Tem plantinha que se desenvolvem na água, na terra. São os ambientes. Olha, o Miguel conseguiu até pintar. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Minhas meninas estão lindas. E os príncipes também. Todos lindos. Trabalhando. Todos terminaram. A pinturinha fica pra depois, né? Sim, é porque a minha cor é embaixada. Não fica molhada. É verdade, Miguel. É verdade. Que o ideal é até pintar antes. Mas, como não dá tempo... Tem até amigos que conseguiram. Mas, como não dá tempo... Pinta depois, quando secar. Valentina, tem horário com a tia. Hoje, horário do ditado. E Esmi também. Domingo é dia do papai. Já fizemos trabalhos lindos pra eles. O que nós fizemos? Dois cartões. Fizemos dois cartões para o papai. O poder e a camisa. Fizemos um foguete. E uma camisa. O papai merece nosso carinho. Nosso amor. E o nosso respeito. E tem papai trabalhando junto. Muito legal. Essa semana, tivemos mais pais trabalhando junto. E o amiguinho que fez junto com a mamãe vai dar de surpresa ao papai. E o papai que fez junto, o papai tentou um sexo com vocês. Construiu o presentinho. Às vezes é o papai. Às vezes é o vovô. Um tio mais próximo. O importante é quem dá amor a vocês. Mas a nossa homenagem vai aos papais. Isso. Todos fizeram? Vocês estão é pintando, sabia? Estou vendo aqui. Davi conseguiu. Matheus conseguiu. Mostra para a tia. Mostra para a tia. Só acabou, tia. Tudo bem. Vamos pensando num recadinho do coração maravilhoso para o papai. Estão pensando aí. Maria Luíza já fez. Matheus já fez. Miguel Boaz já fez. Está me mostrando. Eric fez. Yasmin já fez. Yasmin, temos encontro mais cedo hoje. Eu não vou fazer isso ainda. Eu não estou acabando. Eu espero. Só mais um pouquinho. Se não, não dá tempo. Nós ainda temos atividade de ontem. E tem um palhacinho para vocês se divertirem aí no fim de semana. Vocês têm, já que a gente trabalhou o palhacinho, a família dele, vamos lembrar. Tem esse palhacinho para vocês pintarem. E a capinha. A capinha da atividade avaliativa. Veio junto no envelope. Quando for entregar, vai entregar aí sim. Português, matemática, ciências, história, geografia. e mais a capinha que veio. Estou tirando o papel. Combinei que a pintura seria depois. Está bom? Vamos lá. Continuando. Pegando essa folhinha agora. Colocando a data. O dia de hoje. Vamos combinar? Quem já colou, guarda e peguem essa folhinha. Depois vocês pintam. Tudo bem? A pintura fica para depois. Essa é a folhinha de ciências. O ambiente das plantinhas. Presente hoje nós temos o papai da Vitória, papai da Isabela, papai da Yasmin. Nicole, quem está com você? O papai? Sim, sim. O papai da Nicole. Muito legal. E você, Davi Curval? Quem está com você? A mamãe. Mas está ótimo também. Maravilhoso. A Rita vai ler e explicar essa nova atividade. Gabriel, fala com a tia. Gabriel, você conseguiu concluir que nós vamos para outra atividade. Gabriel, está na salinha? Vamos lá. Data de hoje, nome completo, mais um lembrete. Nessas atividades avaliativas, não pode esquecer de colocar o nome completo. Bom, vou ler para vocês. Os ambientes das plantas. As plantas vivem em diferentes ambientes. Ambiente terrestre, uma árvore, ambiente aquático, a Vitória Régia. Vocês não vão conhecer essa plantinha? Agora vai chegar a semana do folclore. A tia Rita vai falar sobre ela. A Vitória Régia e a Orquídea, que é aérea. Ela fica pelos troncos, pelos caos. Ela vai subir. as plantas que vivem na terra são chamadas de? Podem responder. Terrestres. Terrestres. Muito bem. São aquelas que ficam na terra. As plantas que vivem na água são chamadas de plantas o quê? aquáticas. 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 Agora, existem as plantas terrestres que se desenvolvem acima do solo e as suas raízes se prendem no caule de outra planta. São chamadas de? Aérea. Aérea. Tem uma plantinha. Não sei se vocês já viram. Tem alguns muros que tem umas plantinhas que ficam subindo nela. Essas são plantinhas aéreas. Olha, o pé de maracujá, se você plantar, ele vai subindo em outra plantinha. São plantas aéreas. Deu para entender? Alguém já viu um pé de maracujá? Alguém já viu um pé de maracujá? Eu na casa da minha avó. Então, ele não fica entre uma outra planta subindo? Fica, não é? Isso é uma... Vai subindo um pé de manga. No pé de manga. Então, ela fica sobre outra planta. Isso é uma planta aérea. Tem plantinhas que são aquáticas. Se desenvolve na aguinha. Faça o desenho de uma planta e escreva o nome do ambiente que ela vira. Vocês vão escolher uma planta. Uma aérea ou uma terrestre ou uma aquática. só pode ser uma. E vocês vão desenhar aqui dentro. Primeiro, pensa na plantinha e depois vocês vão dizer para mim se essa plantinha é aquática, terrestre ou aérea. Tem alguém com dúvida? Gabriel, está tudo bem aí? Já está na segunda folhinha? Muito bem. vamos realizar a nossa atividade de ciências. hoje é sexta-feira. Vocês têm a data para entregar as nossas atividades avaliativas. Lembre-se que tem uma capa da nossa atividade avaliativa para ser colorida e mandar junto no envelope que vocês receberam. essa aqui, olha aqui, tia Rita. Minhas atividades avaliativas. Quando for entregar a atividade que vocês fizeram, põe junto. é atividade de português, matemática, ciências, história e geografia. Essa é a nossa capinha. Vocês podem usar a criatividade, além de pensar, fazer o que quiser aqui nessa capinha, que o nosso tema foi circo da nossa atividade avaliativa. Então, preparamos essa capinha para vocês. E temos o nosso palhacinho aqui do projeto Palhaço da família do... Qual é a família que nós aprendemos? Do palhaço? Foi o Sá Sô Sousão Aprendemos também Gué e Gui do Caranguejo Guitarra Fogueira Ainda temos essa atividade aqui para concluir quando terminar. quando acabar mostra para a tia a atividade de hoje. Aí cada um vai me dizer o que fez. Qual foi a plantinha que desenhou? Eu vou chamar. Isso. Vamos começar por Isabela. Isabela, você pintou, você desenhou uma planta aquática, terrestre ou aérea? Miguel, depois você me mostra. Uma planta aquática. Qual foi? Mostra para a tia. Consegue mostrar? Valentina, você fez uma planta aquática, terrestre? Mostra a tia. Aquática. Aquática? Mostra para mim. Estou guardando Isabela mostrar também. que linda. Muito bem. Deixa eu ver Isabela. Matheus, você fez que planta? Que planta que você fez? Uma árvore que fez. uma árvore e o meu pé de acerola. Que legal. Então, essa árvore com o pé de acerola, que é o pé de acerola, é uma planta o quê? Terrestre, aquático ou aérea? Terrestre. Muito bem. Terrestre. Terrestre. Maria Luísa, você desenhou uma planta? Qual a plantinha que você desenhou? Terrestre. Terrestre. É uma árvore. É uma árvore. E, Rafael? Terrestre. Terrestre. E o Breno? Miguel? Aérea. Deixa eu, primeiro vou ouvir o Breno. Aérea. Aérea. Muito bem. Agora o Miguel. Qual foi a plantinha que você fez? Uma mangueira. Ah, essa mangueira, ela é o quê? Aérea ou terrestre? Terrestre. Muito bem. E você e as minhas? Eu tenho a planta acótica. Muito bem. Nicole. Uma mangueira terrestre. Você fez o quê? Uma mangueira terrestre. Uma mangueira, ela é terrestre. O Eric, fala para a tia. É aquática. aquática. Muito bem. Quer mostrar? Deixa eu ver. Você desenhou o quê? Fala, Vitória réde. Vitória réde. A Vitória réde. agora agora é vez do Gabriel. Gabriel, você desenhou uma planta aquática, aérea, terrestre. Qual foi sua plantinha? Terrestre. Terrestre. Você fez o quê? Uma árvore? Isso, mostra para a tia. Uma árvore. Mostra para a tia. De quê? De maçã. De maçã. De maçã. Mostra para a tia. Deixa eu ver. Isso. Eu não tinha feito. Ah, muito bem. Daqui a pouquinho é só dar o colorido. E dá de curva, ó. colorido. Tira o som. Colorido é pintado. Fala mais alto. Pode abrir. Fala. Pé de abril. Pé de abril. Ih, você fez o pé de abril. De novo, você fez a mesma coisa. Você está na proposta de eu ganhar abril, que já sabia muito tempo. Quando esse abril vai chegar até aqui? Quando? Acho que eu tenho que ir buscar esse abril. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Qual árvore que você peixe? Mangueira. Mangueira. Uma mangueira. Também no fruto, deliciosos. A manga. Todos mostraram para a tia Rita? tem alguém que ainda não falou? Todo mundo falou, não é isso? Então, guarde a folhinha, depois pinta. Olha quantas atividades você tem. tchau, tchau. Oi? Deixa eu ver a tia. Muito bem, Maria Luísa. Muito bem. Vamos lá. Guardando. Vamos trocar de folhinha. Lembrando, quem ontem conseguiu realizar, quem não conseguiu, vamos tentar agora. Eu não sei se todos estão com essa folhinha. Será que o Gabriel está com essa folhinha? Porque hoje não é dia dessa atividade. Foi ontem. Mas ontem eu falei que eu ia concluir. E comida. Vamos. Tia, eu não estou vendo a folha. Por que a tia não vai estar lá e ficar preta? Essa folhinha foi de ontem. Que não deu tempo de concluir. Eu vou tentar ler com vocês. Vamos dar aula? É. Vou tentar ler com vocês. Aí nós vamos concluindo. Eu vou ler as palavrinhas. A tia vai ler as palavrinhas e vocês vão ligando. Tá bom? Vou ler a primeira palavrinha. Gabriel, você está com essa folhinha? Que eu não sei. Ah, isso mesmo. Coloca o dedinho na primeira. Igual a gente faz todo dia. Eu vou ler a palavrinha e vocês vão ligando as figuras. Tudo bem? Vou começar. Foguete. Ou seja, vão ligar essa palavrinha até o foguete. Ligaram? Agora eu vou fazer diferente. Na segunda. O que está escrito? Quem quer falar? Põe o dedinho para acompanhar. Quem quer falar o que está escrito na segunda? Por isso que é bom colocar o dedinho. Já fizemos foguete. Agora, quem é a próxima? Pode falar que sabe. Égua. Égua. Aí vocês vão ligar essa palavrinha até o animalzinho. Dedinho na terceira. Eu vou perguntar que palavrinha está escrita aí? Quem quer falar? A agulha. 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 Então, vocês vão ligar na agulha. Maria Luiz, está acompanhando? Maria Luiz, eu já liguei o foguete. já liguei égua e já estou na agulha. Depois. Que palavrinha é essa? Quem quer ler? Quando eu perguntar, pode ler. Vai, Eric. queijo. 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 Vocês vão ligar a palavrinha queijo. depois. Quem quer ler? Quem quer ler? Gelatina. 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 Aí liga a palavrinha gelatina. fogueira. A próxima. A próxima. Quem quer falar? A próxima. depois de gelatina é fogueira. 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 água. 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 Guizou. Gui-a-bo-gi-le-te-e-língua-guá-da. Embaixo está assim. Complete as palavras com as sílabas adequadas. G, gi, gui, gui, se, si, que e que. Gelatina. Está faltando que pedacinho? G. G. Sangue. Falta que pedacinho? G. 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 Cebolinha. Está faltando que sílaba? C. Cerita. Cerita. Está faltando que sílaba? G. G. Quer. Girafa. Gir. Gir. Guitarra. Rir. Cidade. Rir. Aquilo. Mil. Rio. 96. Rio. Timema. C. Kitúte. M. M. I. Ticheira. 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 Isso, Miguel Parabéns Foguete 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 Isso, guê Caranguejo 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 Quem falta? Guê Coleguinha Faltou? Coleguinha Falta? Falta Sim Vamos nós agora Guardando tudo E olhando aqui pra charretta Domingo É o dia dos pais É o dia Apesar que pra gente dar amor Carinho Para o nosso pai É todo mundo Sempre que a gente pode estar perto Mas No domingo Nós vamos comemorar O dia do papai Fizemos atividades Fizemos cartazes Tá escrito aqui E o que a gente vai fazer? Mandar Um recadinho Do coração pra ele Claro Vamos pensar Quem está com o papai perto? Porque temos muitos pais Então peça ao pai Pra sentar do lado de vocês E dar a mão pra vocês Quem está Quando o papai chegar Vocês vão fazer a mesma coisa Deixa eu ver Vamos lá Quem está perto do papai Vai mandar um recadinho do coração Perto Quem está longe do papai Vai fazer o coração pra ele E vai enviar esse recado Isabela Fala um recadinho do coração pro seu pai Vamos Isabela Qual o recadinho que você quer mandar do coração pra ele? Sim, eu não sei Vem dentro do nosso coração Sai de dentro Então Isabela Você espera um pouquinho Que eu vou pedir pra Matheus Matheus Aproveita esse paizão aí perto de você Que trabalhou com você esses dias aí E manda um recado do coração pra ele O que você vai dizer pra ele? Eu te amo Que lindo Quem mais está com o papai perto? Vamos lá É a vez da Vitória Fala Vitória Um recadinho do coração Esse paizão aí que está todo dia, toda hora Que brinca com você Te leva pro terra Mas eu também pensei ainda Qual a palavrinha importante que você quer dizer pra ele? Que você é o quê? Não sei Olha pra ele Ele não é importante na sua vida? Qual a palavra do coração pra ele? Faz um coração pra ele E manda um recadinho Vai pensando aí Nicole, você Recadinho pro papai Falta você Papai Eu te amo muito Até a lua Ah, te amo muito até a lua Que lindo E as mim, você as mim Fala um recadinho pro seu pai Papai, eu amo você Eu te amo Que lindo Quem mais quer mandar um recadinho do coração? Pro pai? Fala Maria Luísa Ó, eu fiz um cartão Ó, eu e a mamãe Fizemos um presente pro meu pai Foi uma camisa Com algo Com algo E eu e a mamãe amarrou O macio Eu amarrei o macio Pazzo na alta E grampeei Um cartão Então, manda ele Maria Luísa Qual o recadinho? Qual o recadinho? Qual o recadinho? Ah, a Vitória quer falar Vamos, Vitória Recadinho Quem mais quer dar um recadinho? Recadinho do coração Fala, Gabriel Fala, Vitória Então, seu pai tá aí, ó Esperando Seu recadinho Olha pra ele Oi? Papai, eu te adoro Eu falo pra ele que Que lindo Papai, eu te adoro Fala, Gabriel Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Faz, muito bem Quer falar, Davi? Um recadinho Do coração, Davi? Quer falar, Davi? Ó, Valentina quer falar Fala, Valentina Eu sei da hora Você é o meu herói Ah, que lindo Você é o meu herói Quem mais quer falar Levanta o dedinho Quem mais quer falar? Quem mais quer falar? Quem mais quer falar? Quem mais quer mandar um recadinho Para o papai do coração? Quem mais? Davi, levantou o dedinho Fala Tá acabando o nosso tempo Até já acabou Quem mais quer dar um recadinho Do coração? Miguel Quer, Miguel Érica Eu estou indo, hein? Tem mais alguém Querendo mandar um recadinho Do coração? O tio Tem mais um beijinho Fala, Miguel Papai Eu quero dizer O meu herói Até a lua Muito bem Érica Fala do seu Recadinho do coração Eu te amo Eu te amo Até a lua Que lindo Alguém mais quer mandar um recadinho Do coração para o papai? Ela vai sair, Jorge Vai embora Estou indo embora Temos aí Quem quiser também, ó Citar esse palhacinho Aproveita o fim de semana Beijos para vocês Feliz dia dos pais Que papai do céu abençoe vocês Tchau 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 Um beijo, um coração para os pais. Isso. Tchau, tia. Até amanhã. Até amanhã. Até segunda. Até segunda, é. Até segunda. Beijo. Beijo. Daqui a pouquinho eu chamo Valentina para fazer o ditado. Tá bom, Valentina? Tchau, Rafaela. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel. Um abraço aí do papai. Oi, tia. Oi? Vai ser difícil, porque eu não sei como é que desliga esse computador agora, porque minha mãe me ensinou de outro jeito. Eu não sei qual é o... A vovó desliga. A vovó desliga. A vovó desliga. Então, dá um abração no vovô de Feliz Dia dos Pais, tá bom? Tá. Um abraço para o papai também. Tá bom? Beijo. Até segunda. Tchau. Tchau. Tchau, Rafaela. Tchau. Tchau. Para todos. Bom final de semana. Tchau, Rafaela. Tchau, Rafaela. Tchau, Rafaela. Tchau, Rafaela. Tchau, Rafaela. Tchau, Rafaela.